Vamos lá para mais um Giro de Notícias! Segueira, mais um Giro de Notícias! Nosso programinha de toda segunda, quarta e sexta, em que a gente atualiza você sobre as novidades do dia, na verdade, desse dia, do dia anterior e do final do dia que a gente lançou o Giro anterior. É o nosso segunda, quarta e sexta, três vezes por semana. Você recebe um Giro de Notícias com as principais novidades. Não quer perder nada? Se inscreve no nosso canal e clica no sininho. Verifica aí se você é inscrito, tá? Porque o pessoal, às vezes, não verifica. Caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, nem sei o que está rolando. Inclusive, se você quer ir para uma notícia específica, tem aqui na descrição tudo numeradozinho, com a hora corretinha, a minutagem lá, você vai e não perde nada aqui, compadre. Rapaz, aconteceu uma polêmica aí, hein? A Dude Swing encerrou a parceria com o co-criador de Rick Mori, o Josh Hoyland, que é um dos co-criadores, né? Ele e o Dan Hammond, que criaram o Rick Mori, a animação. A decisão foi tomada após a acusação de violência doméstica contra Josh Hoyland. Esse assunto já estava rolando tem um tempo, né, Sicas? E aí foi meio que, né... Não, a questão, Juras, é que só recentemente esse caso saiu do status de segredo de justiça. A investigação estava rolando, o processo estava rolando em segredo de justiça, ou seja, só as partes sabiam o que estava acontecendo. Depois que saiu de segredo de justiça, ficou insustentável a manutenção do Justin Royland dentro do grupo Warren, dentro da Udud Swing. A notícia é o seguinte, de acordo com as informações da Viret, Hoyland foi acusado em Orange Country, na Califórnia, por um crime de agressão doméstica com lesão corporal e um crime de cárcere privado por ameaça, violência, fraude e ou engano. Hoyland compareceu a uma audiência no dia 13 de janeiro e aguarda a data para o julgamento. Além de ser co-criador de Rick Mori, ao lado de Dan Harmon, Hoyland também dá voz aos protagonistas da animação e outros personagens secundários. Exatamente, ele é a voz do Rick e do Mori, além de outros personagens dentro da animação. Pega, por exemplo, aqueles episódios da televisão alternativa, de realidades alternativas, ele faz várias daquelas vozes de personagens pequenininhos que aparecem só por 3 ou 4 segundos na tela. Cara, é uma situação horrorosa. Honestamente, eu acho que o Adult Swing tomou a melhor decisão possível nessa situação. A gente estava vendo o IMDB, né, Júris, quando a notícia estourou, e o Justin Roiland não tem um papel tão ativo assim dentro. Ele é showrunner da série, ok? É o Dan Harmon que tem mais participação em Rick Mori, né? É o que está mais ativo e está mais presente. Não só isso, Júris. Inclusive, ele está fazendo outras coisas, né? Ele está fazendo outras animações, outros projetos que sim, ele é mais ativo ali. É tanto que a mensagem que saiu no perfil oficial do Rick Mori é que a Adult Swing encerrou a sua associação com o Justin Roiland. A Adult Swing é o canal, né? O grupo, a produtora que faz... É o braço de animações adultas da Warner. Exatamente. E aí continua aqui que o Rick Mori... A série vai continuar e que os talentosos e dedicados profissionais, né? Que trabalham aí, que trabalharam duro, estão trabalhando duro na sétima temporada. Isso aqui é um ponto importante para dizer assim, cara, estamos desconectando o Justin Roiland de Rick Mori. Eu sei que é difícil porque o cara é o co-criador do negócio, né? Ele está intrinsecamente ligado principalmente à criação de Rick Mori. Porém, nas últimas temporadas, o seu envolvimento é quase nenhum. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é que é um elemento humano, certo? A gente tem uma pessoa que foi vítima aqui de agressões, que foi vítima de... Estava num relacionamento claramente abusivo, que estava sofrendo violência doméstica. Essa é a primeira preocupação. Então, a questão do Justin Roiland... Ah, perdemos a voz de Rick Mori. Cara, sejamos sinceros. Primeiro, isso não importa. Segundo, vai no TikTok, cara. Tem 500 caras que conseguem fazer a voz de Rick Mori de maneira quase que idêntica. Eu acho que não vai demorar muito para o pessoal, para o diretor de dublagem, para o diretor de elenco de Rick Mori encontrarem alguém para fazer as vozes e outra. Eu tenho certeza que vão encontrar pessoas que boa parte do público não vai nem reparar o que está acontecendo fora da nossa bolha. Sim, mas tem que pensar também que, por exemplo, ah, mas sem o cara, Rick Mori não vai ser mais a mesma. Cara, ele não estava participando do outro... Só pegar, pega o casting. Quem dirigiu e quem roteirizou os episódios, ele nem ouviu o que está, entendeu? Então, cara, Rick Mori já está andando há muito tempo sem ele, tanto que ele já estava fazendo outras séries, estava fazendo outros projetos aí. Aliás, quem não se pronunciou até agora, pode ser que posteriormente se pronuncie, é a Hulu, que ele tinha projetos com a Hulu. Até agora não teve nenhum pronunciamento em relação à continuidade ou não dele nesses projetos, enfim. O próprio Dan Harmon, né? A gente não sabe como é que ele vai se posicionar sobre o caso, sobre a saída dele, né? Cara, honestamente, se eu fosse o Dan Harmon, continuava tocando o barco, não mexia muito na polêmica. O Dan Harmon tem um filme de que o Minha e a gente vai fazer agora no meio do ano. Então, acho que o Dan Harmon já passou por situações bem complicadas. Ele, inclusive, fala disso várias vezes, até na própria Rick Mori, em que o Minha e a gente fala... Algo parecido com o que o James Gunn passou, né? Sobre tweets antigos... Não só tweets, é... A forma como ele agia dentro da writer's room de que o Minha e a gente era muito tóxica. E ele foi a primeira pessoa a admitir isso, disse que fez uma série de tratamento, procurou psicólogo, tentou resolver essa situação. Aparentemente, até... Depois disso, não houve nenhuma reclamação em relação à forma como ele se trata. Ele se porta dentro de writer's room, dentro de estúdio. Então, vamos ver, né? É, o certo é que Rick Mori vai continuar. A sétima temporada vai acontecer. O futuro pós-sétima temporada, não sabemos. Pode ser que seja, talvez, um dos últimos momentos da série do Rick Mori. Mas, vamos ver, vamos aguardar aí. O fato é que o co-criador de Rick Mori está fora da série, está fora da Adult Swim. Vamos acompanhar um pouquinho mais de perto esse caso, que deve ter uns próximos passos muito em breve. Round 6, os médicos são chamados após incidentes com o elenco do reality show. Sim, vai acontecer um reality show de Round 6, simulando o que acontece em Round 6. O reality show, obviamente, sem as mortes reais, né? Mas, aparentemente, não está dando muito certo isso aqui, não, hein? Vou mostrar aqui o que é que rolou, ó. O reality show, né? A Netflix teve que chamar a equipe médica para cuidar dos participantes do seu reality show baseado no fenômeno Round 6. Segundo a Verity, os participantes precisaram de atendimento devido às baixas temperaturas do Reino Unido. Os incidentes ocorreram durante uma prova semelhante ao primeiro desafio da série, que no Brasil seria algo parecido com a brincadeira da estátua. Segundo a revista, um dos participantes machucou o ombro, enquanto outros sofreram ferimentos leves. Como revela o vídeo acima, esse vídeo aqui que eu vou dar um playzinho já já aí, a nova série pretende ser o maior reality show de todos os tempos, com o maior prêmio de todos os tempos. Serão 456 competidores de todos os lugares do mundo, brigando por uma chance de levar 4 milhões e 56 e 560 mil reais. Tá aí, né? Essa ideia é meio indirico, né, Juras? Meio esquisita, né? Aí o reality show vai juntar a galera, não sei o quê, um prêmio absurdo, baseado em Round 6. Ai, caraca, né? Que péssima ideia, né? Aquelas ideias que a gente vê assim, putz, pra que isso? O Rogério vai amar isso aqui, né? Rogério anda no reality show. Cara, a série é uma crítica. Como diabos alguém tem a ideia de fazer isso? Um reality show baseado na série que faz crítica ao capitalismo. Gente, é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida. Realmente é um absurdo. Realmente é um absurdo. Mas a Netflix, né, tá aí pela festa. Tá aí pelo movimento. E aí vai... Tá aí pela audiência. Tá aí pela audiência, exatamente. Vamos aguardar aí por novidades. O fato é que vai acontecer esse ano, tá? Não, e outra coisa. Médicos foram chamados. Pessoas se machucaram. Exato. Sabe? A gente não sabe a gravidade, mas pessoas se machucaram. Pelo menos o mínimo, o mínimo que a Netflix deve ter feito, o mínimo, o mínimo, seria ter feito uma avaliação física de quem pode ou não participar de um negócio desses. Sim. Segundo o negócio sendo feito em Londres, cara, a gente tá saindo do inverno agora no Ministério do Norte. É uma ideia de Jerico fazer um negócio desses. Se for em campo aberto, que nem eu for pra replicar o que aconteceu na primeira temporada de Round 6, no primeiro jogo, se for realmente em ambiente aberto. Devia estar frio pra burro. Eu não entendo. Eu não entendo. Isso aqui era esperado, né? Isso aqui... Acontecer incidente, é esperado se é um negócio, é uma competição, cara, que você tem que eliminar os outros, assim, e a galera vai morrendo no... Obviamente estão falando da série, né? Aqui vai ser eliminado, né? Eu realmente espero que a Netflix tenha feito pelo menos uma triagem pra colocar, olha, tem essa galera que pode estar fisicamente apta a participar desse negócio, porque... Pelo amor de Deus. A cinebiografia da rainha do pop, a Madonna, não vai mais acontecer, hein? Ela iria dirigir a cinebiografia. A Julia Garner tava sendo cotada pra ser a Madonna. Ela, inclusive, era a preferida da própria Madonna. Mas, aparentemente, desistir, e eu digo... Estão dizendo aqui, né? Que foi suspenso por conta da turnê mundial da cantora. Eu acho que não foi isso. Eu acho que teve uma treta entre a Madonna e a Universal, tá? A cinebiografia da Madonna, dirigida pela própria cantora, não está mais em desenvolvimento na Universal Pictures. De acordo com a Verity, por conta da recém-anunciada turnê global da cantora, o filme que teria Julia Garner, de Inventando Anna, né? De Ozark, no papel da pop star, está com um futuro incerto. A Mundial Ex, na qual Madonna passará por sucesso de todas as suas carreiras, terá shows em Nova York, Londres, Paris. E esses foram esgotados em alguns minutos, apenas. Essa tour é, segundo a Verity, o foco completo da cantora, mas ela ainda pretende fazer o filme da sua vida, eventualmente. Pra quem tava, se queira, fazendo testes e preparando, não sei o quê, já pra começar a filmar. E simplesmente assim, vou fazer a turnê, cancela esse filme aí. É meio estranho, né? No mínimo estranho. Olha, as últimas experiências da Madonna, como no cinema, com o WI, por exemplo, não foram lá essas coisas. Honestamente, posso ser sincero, Júlio, isso aqui? É. Foi muito melhor pra ela, acho que até do ponto de vista financeiro e até artístico, sabe? Fazer uma nova turnê, uma nova turnê mundial, esgotou tudo rápido, vai dar um dia de rama lascada pra ela. Ela, eu acho que através dessa turnê, que parece que vai retratar todas as fases musicais dela, eu acho que ela vai conseguir contar melhor a história dela do que através de um filme. Sendo bem sincero. É, mas você pode atingir as duas ao mesmo tempo, né? Seria até interessante a turnê acontecer ao mesmo tempo do lançamento do filme. E juras? É, porque a gente viu, cara, se queira, a gente viu, boema é um episódio do Queen, fazendo sucesso absurdo. A gente teve Rocketman, que foi um filme, foi premiadíssimo. A gente vai ter um filme do Michael Jackson, né? Falando sobre... Teve o filme do Elvis. Teve o filme do Elvis, bombando demais aí. A gente vai ter Amy Winehouse, muito em breve. A Madonna, cara, ela podia estar no meio disso daí. E talvez, eu acho que não é que não esteja, não vai acontecer agora. Em algum momento pode ser que aconteça, sabe? Honestamente, eu preferia que esse filme acontecesse, ela sendo no máximo uma produtora executiva, sabe? Esse negócio dela mesma dirigir, obviamente eu acho que ela teria que ter controle em relação ao roteiro. Ela já disse algumas vezes que ela não queria nem outra pessoa contando a história dela, não. Sabe? Ela não... É justo, é justo. Mas eu acho que em relação à direção, cara, aprovação de roteiro, ser produtora executiva do projeto, beleza. Agora, em relação à direção, não sei se isso vai dar muito certo. Ela não é muito boa diretora, né? Cara, chamasse, sei lá, a Sofia Coppola, que tem um tato muito bom pra esse tipo de história, sabe? Tem tanta gente gabaritada que podia fazer isso, ela colaborando, ajudando no projeto. A gente sabe que a Madonna, ela não tem papas em falar sobre ela mesma. Inclusive, no cinema a gente já teve alguns projetos dela que ela se mostrou muito. Ela entregou muito da personalidade dela. Então, o problema de... Ah, não vai querer colocar isso ou aquilo. Cara, eu acho que lá na Madonna vai querer colocar as facetas boas e as ruins da vida dela. Isso aí eu acho que não tem problema nenhum. Não seria algo chapa branca. A questão é, eu acho que tem que ter algum distanciamento pra... Pra conseguir contar essa história da melhor maneira possível. Até, cara, até o Spielberg, quando foi contar a própria história, mudou o nome de todo mundo. Eu acho que até mesmo pra ter algum... É, porque quando você vai fazer uma biografia, a sua autobiografia, e você tá comandando tudo, você vai colocar um ponto de vista que não permite uma romantização, uma... A gente tá falando de cinema no fim das contas, né? Então, tem que permitir uma certa diferença até do original. Que nem o que aconteceu com o Rocketman, que ele chega a ser lúdico, né? Pois é, a forma que o Rocketman foi contar, a história do Elton John foi contada, Ele tava participando ativamente do projeto, ele tinha colaboração com ele, mas ele permitiu que essa história fosse contada pelo ponto de vista de outra pessoa. Eu acho que a Madonna tem que ter total controle da história dela. Mas eu acho que ter um distanciamento dessa história vai permitir que ela seja melhor contada e até mesmo analisada de uma maneira mais fria. Por isso que eu tô dizendo, uma colaboração com alguma cineasta que tenha uma sensibilidade parecida com a dela, eu acho que seria bem interessante. O CEO da Disney parabenizou o Avatar 2 pelo sucesso de bilheteria, Bob I, o chefão da Disney, felicitou a equipe da 20th Century Fox, na verdade é 20th Century Studios, né? Estúdio que faz parte do grupo Disney. Mensagem dele aqui, botou lá no seu Twitter, a mensagem que saiu também na Verity, né? Parabéns James Cameron, John Landau e toda a equipe da 20th Century Studios que trabalhou em Avatar O Caminho da Água e obrigada ao público de todo mundo por tornar esse filme um sucesso fenomenal. O filme passou de 2 bilhões de bilheteria mundial e está pertinho de passar Guerra Infinita, inclusive. Cara, o Bob Iger parece que ele chega e as coisas estão certas na Disney. É impressionante. Boa parte desse projeto foi feito no primeiro reinado do Bob Iger, parte foi feito no reinado do Bob Chapek, mas ele saiu no segundo reinado do Bob Iger. E o resultado financeiro está vindo no segundo reinado do Bob Iger. Assim como Vingadores, Guerra Infinita, assim como Vingadores Ultimato. Eu acho que o Bob Iger meio que dá sorte para a Disney. Dá sorte, muito dinheiro entrando aí. E é muito maneiro ver o CEO aí, né? Cara, o James Cameron está com toda a moral do mundo. Já tinha toda essa moral aí. Ninguém para James Cameron. Saiu um poxa de Shazam, hein? Shazam. Fúria dos Deuses, é? Fúria dos Deuses. Fear of the Gods. A gente vai ter um trailer aí essa semana ainda. No caso, amanhã já vai ter um trailer. Amanhã, dia 26. E aí a gente fala um pouquinho sobre o trailer. Na verdade, a gente vai fazer um videozinho acompanhando o trailer e tudo mais. E especulando em perereu. Mas está aí, né? Cara, finalmente começou, né? Começaram a falar de Shazam. Começou o marketing, né? Eu diria. Falta menos de dois meses para o filme sair. A gente teve um trailerzinho que está passando, inclusive, já nos cinemas. A gente não teve ainda um segundo trailer. A gente vai ter esse trailer que vai ser lançado amanhã. É o que a gente sabe. A gente vai ter a nossa rainha como vilã. Temos a presença da Lucy Liu, da Rachel Ziegler também. Da Rachel Ziegler. A gente vai ter a volta do Jimon Ronsu como o mago Shazam. De alguma forma, o que parece que ele tinha morrido no primeiro filme. E é aquela coisa. O terceiro filme que o Jimon Ronsu aparece como Shazam. E o quarto filme da DC que ele aparece. Ele apareceu também no Adão Negro como Shazam. No primeiro Shazam. E vai aparecer nesse Shazam Fúria dos Deuses. E apareceu também lá no Aquaman em outro papel. Todo paramentado e tal. Mas era ele ali. Então, é isso. Vai ter toda a volta da família Shazam de volta. O Zachary Levi aí estampando o centro do post. E é isso. Honestamente, é um post graficamente feio. Esteticamente, não é essas coisas. Não é muito bonito ter essa arte, né? Não é muito bonito não, Juras. Uma coisa importante de falar é que o filme chega aqui dia 16 de março. Estreia mundial, 17 de março nos Estados Unidos. E é o primeiro filme da DC dos quatro que ela vai lançar esse ano, né? Vem Shazam, vem depois Flash, depois Visor Azul, depois Acomen 2. Juras, há um rumor de que Shazam teria ou tem, a gente não sabe se essa cena vai ser cortada, uma cena pós-créditos com a Emília Harkort, que a gente já viu em Esquadrão Suicida e na série do Pacificador, e apareceu recentemente Adão Negro, convidando o Shazam para fazer parte da Sociedade da Justiça, que a gente viu em Adão Negro. Seria uma cena pós-créditos interessante se essa história fosse realmente para algum lugar, né? É, cara, isso não vai continuar, né, gente? Não faz sentido isso aí, hein? Ô, 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 ô James Gunn, né? Passa a tesoura isso aí, rapaz, né? Faz sentido, caramba, não? Essa história não vai continuar. Jura, se o James Gunn passar essa tesoura, talvez ele tenha problemas em casa, porque a atriz que faz a Emília Harkort é a esposa dele. É, mas eu acho que ele tem que lidar com isso daí. Uhum. Passa um diazinho no sofá e pronto, né? Ela já ganhou o cachê dela, mano. Então tem que... Já foi. Esse barco já zarpou. Pra gente fechar aqui em Alto Astral, hein? Filme Live Action do Chico Bento ganha título e sinopse. Longa será tocado pela mesma produtora dos projetos anteriores da Turma da Mônica. Olha aí, hein? A Bionica Filmes, que fez Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, tá comandando aqui o filme. Chico Bento conta mil e um causos para convencer Nholau a não cortar a única goiabeira da região. O nome do filme? Chico Bento e a Goiabeira. Olha, quem acompanha as aventuras do nosso querido Chico Bento sabe que ele adora roubar goiaba da goiabeira do Nholau. Adora. A coisa favorita dele é goiaba dessa goiabeira. Quando o Nholau... O que eu acho maravilhoso, Sequeira, é tipo... Você pensa, vai ser uma puta sinopse, vai ser um negócio aí fantabulesca e não sei o quê. Cara, não é isso. É isso mesmo, é a simplicidade. O Nholau quer cortar a goiabeira. E o Chico Bento vai fazer de tudo aí para não cortar a goiabeira. Ele deve contar mil e aventuras que ele teve com os amigos envolvendo a goiabeira de um jeito ou de outro e tal, para tentar convencer o Nholau a não cortar a bendita árvore, né? E, juras, a gente viu um teaser do filme do Chico Bento no final de Turma da Mônica Lições. A cena pós-crédito do filme era confirmando o filme do Chico Bento. E, cara, vai ser tão divertido, bicho. A gente não tem ainda o ator, né? Temos uma possibilidade pela senhinha que aparece e tudo, mas a gente não tem o ator. Não mostra o rosto na cena justamente por isso. Não tem ainda uma escalação para o ator como vai fazer o Chico Bento. Capaz de ser ela ainda, hein? É. Assim como o Turma da Mônica é o Jovem, também existe uma versão Chico Bento moço, que é mostrando as aventuras dele já na faculdade e tal. A gente não sabe se essas histórias vão chegar também aí para o cinema. Seria interessante, inclusive. Muito bem, fechamos aí nosso giro de notícias. Algumas novidades essa semana? O que é que você achou, hein? Coloca aí nos comentários aí a sua participação extremamente importante com o seu joinha. Não gostou de alguma coisa? Dá dislike aí, comenta, dá sua sugestão. Quer que a gente fale de alguma temática no próximo giro? Coloca aí também. Porque é capaz de a gente até, sei lá, toda sexta-feira, se queira, a gente reunir alguns comentários e responder esses comentários. A gente pode fazer isso, pode ser um apurado da semana. Pegar uns dois comentários de cada dia, da segunda. Comentários, não e-mails, né, Júriandinho? É, não tem e-mails, né? Aqui é comentário com o Pad, né? Nada de e-mail aqui. Mas se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidades, a gente vem aqui bater papo com você. Completamos três semanas já de giros. Estamos aqui, né, continuando os trabalhos aqui toda segunda. Estamos aqui tontos de tanto girar. Exatamente. Giro de notícias toda segunda, quarta e sexta. Não quer perder nada? Se inscreve no canal. É isso. A gente se encontra na próxima. Tchau. Tchau. Só um segundo, Júri. Só estou botando aqui a comida. Beleza. 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 Beleza.